Desde a semana passada, que o único hospital público aqui de Três Lagoas vem registrando elevadas taxas aí de ocupação, chegou a ter até 100% de todos os leitos ocupados por pacientes com a Covid-19 ou com sintomas gripais. Inclusive, viu gente, essa situação já tem provocado uma alerta na saúde. A gente acompanha mais dados agora na reportagem da Tati Simon. Com 530 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, o cenário da pandemia parece estar longe de ser controlado em Três Lagoas. A exemplo disso é a quantidade de pessoas hospitalizadas. O boletim epidemiológico mostra que são 10 pacientes internados na UTI e mais dois em leitos públicos da enfermaria. Outros seis pacientes estão internados na UPA. 54% dos hospitalizados na UTI Covid do Hospital Auxiliadora não concluíram o esquema vacinal contra o coronavírus. A superlotação dos leitos já gera alerta às autoridades. Hoje nós estamos com 10 leitos de UTI respiratórios. Nós tivemos um ponto da nossa pandemia aí no passado que foi crescente e a gente teve então uma mobilização de mais de 30 leitos de UTI Covid e alguns leitos, quase praticamente 50 leitos de enfermaria Covid. Viemos administrando o ano passado de acordo com a ocupação dos leitos e também de acordo com a necessidade da população na procura de leitos de UTI Covid. A grande novidade é que a partir de janeiro de 2022, agora o Ministério encaminhou a troca da unidade Covid por leitos respiratórios. Porque estamos aí à beira de uma nova influência, de um novo vírus, que é o H3N2 junto com o Covid e a influência. Se chegar o 10 a um paciente, nós não temos o leito disponível hoje no momento porque a taxa de ocupação está com 100%. Esse paciente ele é inserido no sistema, na plataforma e consequentemente o Estado vai ingerir e regular esse leito para os pacientes. O Estado enxerga lá, se pagar uma vaga nos nossos próprios leitos, ele interna conosco e se não tiver vaga nos nossos leitos, ele aguarda enquanto isso no nosso ponto de socorro e depois que ele aguarda enquanto o Estado mesmo, direciona esse paciente para uma vaga, a primeira vaga imediata que ia surgir. É isso? É isso. Segundo o Hospital Auxiliador, além da alta taxa de ocupação dos leitos, o tempo de internação dos pacientes tem sido longo demais neste cenário de novas variantes circulando na cidade. E piora, principalmente nos casos de quem evolui para um quadro mais grave da doença e, consequentemente, prejudica a rotatividade dos leitos para conseguir absorver novos pacientes. É o que explica o médico da instituição, Dr. João Gabriel Gonçalves. Mas a gente vê que os pacientes, assim como anteriormente, têm uma taxa de ocupação longa. Então, há mais de 10 dias, a grande diferença é que, se descartando o Covid, a gente aguarda o painel viral para a influência, dependendo da quantidade de dias, de 7 a 10 dias de sintomas respiratórios, se descartou o Covid, a gente pode tirar esse paciente do isolamento, mesmo que ele venha positivo para a influência. Diferente de anteriormente, que a gente tinha que aguardar pelo menos 20 dias, mesmo o teste negativo, sendo suspeito para a Covid. Muitos já estão cansados das palavras vacina e máscara. Mas o momento ainda é de aceitação da ciência e de uso do acessório. A gente pede para todo mundo redobrar o cuidado. Quem não se vacinou com as duas ou três doses, atualize seu calendário vacinal. Quem não fez vacinação contra influência também, procure fazer. Pois a gente acredita que, mesmo tendo um aumento exponencial de casos, a gente vê uma quantidade de casos leves muito maior do que casos graves, diferente de outros períodos da pandemia. Então, a gente acredita que isso seja pela vacinação. Mesmo a gente tendo uma quantidade grande de casos novos, a gente pede que todo mundo continue se cuidando para que a gente não venha viver algumas cenas que a gente passou, infelizmente, num passado recente.